Puxa o fato de quem ela está relacionado Puxa o fato daquele que nunca me deixou Puxa o fato daquele que nunca me deixou Peguei seu! Segundo o estou escrito daquele que nunca me deixou Música Eu vou me levar, eu vou me levar Achar em consor, eu vou te levar Eu vou me levar, eu vou me levar Ou se eu me levar, aquele que me guarda Eu vou te guardar Eu quero assustar o meu desejo 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 Eu quero assustar o eu desejo Eu quero assustar o meu desejo Bora proraço. Pra sergi, meuunden E a casa é uma luta que eu perdi E esse que eu não sei que eu não vi todos os braços Daquele que nunca me deixou Seu amor primeiro, sempre sempre me vi É pausar o idóis Passar pelo vale A casa é uma luta que eu perdi Pois sempre é o que me guarda Me guarda Pra sustar Pra sustar o que eu penso Pra sustar o que eu penso Bora, pastor Vamos juntos e chorar o que eu penso E esse que está sustar o que eu penso E esse que está sustar o que eu penso Puxa o barco, vai Vamos juntos e chorar o que eu penso Seu amor não se grata Pese, pese, pese Não vou Não vou Seu amor, eu sou recebe Eu quero congê-ter Uhul Eu quero congê-ter Uuuh Eu quero congê-ter Eu quero conhecer Eu quero entre mim Eu quero entre mim Eu quero entre mim